Abre a boca Não é? Não! 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. a 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